E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos aqui no canal. Aquele bate-papo quinzenal bacanudo do Aftermath com a sua audiência. E lembrando, se você quiser ter garantias de que a sua pergunta vai ser lida no programa, é só virar apoiador do Aftermath no PicPay. Na descrição do vídeo tem um link, você pode escolher qualquer plano lá e já participa com a sua pergunta dos programas. E lembrando que não é só isso. Tem o grupo do WhatsApp, dos apoiadores do Aftermath, que a gente está sempre batendo papo. Você entra nos Melhores Amigos do Instagram, onde tem conteúdo exclusivo das jogatinas do Aftermath e participa de sorteio de um monte de coisa durante o mês, cara. Tem sorteio de jogo, kit 3D da Gorila, kit da Turnos, tem um monte de coisa bacana para quem é apoiador do Aftermath. Então vai na descrição do vídeo aí, vai no PicPay e vira apoiador do canal, que você me ajuda a criar conteúdo e eu te ajudo a ganhar um monte de coisa bacana. E eu quero agradecer os mais de 60 apoiadores que mensalmente ajudam o Aftermath a criar conteúdo. Ao nosso patrocinador, a Estante 42, que arruma os jogos para a gente poder sortear aqui no canal. E a Turnos, que faz camisa, porta dado de couro, que funciona, não rasga, dura pra cacete. Camisas maneiríssimas e que dá moral também aqui pro canal. Então, na descrição do vídeo, tem um link pros nossos patrocinadores. Vai lá, dá moral pra quem dá moral no Aftermath. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal pra dar aquela moral, pra aumentar o número de inscritos e fortalecer na divulgação. Eu sempre começo com as perguntas dos apoiadores. No domingo, antes do programa ir ao ar, eu abro pros apoiadores mandarem as perguntas pelos melhores amigos do Instagram. Então, já recebi aqui, eu tiro o print da tela, fica no meu celular, e eu vejo a pergunta da galera. E na segunda-feira, à noite, eu libero pra galera que segue o Aftermath. Então, vamos começar aqui, ó, com o Daniel CDI. Fabrício, como estabelecer prioridade de compra de um jogo se tem vários na lista? Cara, a primeira coisa que eu acho que o que comanda a humanidade e comanda o hobby é o dinheiro, cara. Você tem grana, você vai naquele jogo que você quer mais e que tá custando mais cara ali. Se tu não tiver aquela graninha, vai comprando os mais baratinhos, vai levando. Eu acho que isso é muito uma questão, uma dúvida de quem tá no início, que tá começando a comprar jogo. Você mais ou menos não sabe onde botar a grana naqueles seus jogos preferidos. Então, vai devagar, vai vendo aí com o que tua grana consegue comprar, sem comprometer o orçamento, sem você ter que abrir mão de coisas mais importantes do que jogos. Vai tentando balizar isso aí, e daqui a pouco isso passa, você vai começar a ter uma ideia do que você tem que comprar. Eu era assim também. No início, eu comprava jogo de um monte de estilo. Depois eu fui entendendo o que eu preferia, e fui entrando ali, gastando a grana no que eu gostava. Aqui de outro apoiador, o Vezujo BG. Quais são os maiores problemas do Munchkin? Por que ele é tão odiado e amado ao mesmo tempo? Cara, pra mim, o grande problema do Munchkin é que as pessoas jogam ali errado. O Munchkin é um party game, family game, social game de zoeira pra se divertir. A pessoa acha que é um personagem que tem que se equipar, ficar forte, ganhar, não sei o que. Munchkin é um jogo de zoeira. Se jogar sério, vai ser um porra e vai levar horas jogando. O jogo tem que ser pra se descontrair ali, é pra zoar. Não é um jogo sério. Então, eu acho que o grande erro das pessoas é quando jogam o Munchkin, levar ele mais a sério do que ele merece. Ele é um party game, é um social game pra se divertir. Vamos à pergunta aqui do meu brother de saco arema, o CurasLM. Como fugir do hype? Eu já comprei jogos por esse motivo e me arrependi. Cara, por isso que você tem que aproveitar ao máximo os locais de jogos que tem. Você ouve falar bem de um jogo, vai numa luderia, vai numa loja que tenha uma ludoteca, pega um jogo, pega o jogo, joga e vê qual é. Acho que é a maneira mais fácil de você fugir do hype. Até porque, quando você vê um review do Aftermath, é a minha opinião. Eu gostei do jogo. Então, se você tem uma opinião parecida com a minha, um gosto parecido com o meu, você pode curtir o jogo. Mas se for um pouco diferente, você pode quebrar a cara. Então, o cuidado que você tem que tomar com o hype, na verdade, não é cuidado com o hype. É quando você vê algo que bombou, está todo mundo querendo e estão comprando assim, sem pensar duas vezes. Teste o jogo antes. Hoje você tem várias opções de lugares pra você frequentar e jogar antes de comprar. F. Maluf, o que você acha das editoras lançando jogos com erros grosseiros de tradução? Primeiro que eu acho um grande erro traduzir. Pra mim, ele tem que ser localizado. É só uma questão de termo técnico nessa área. Você localizar o jogo pra usar termos que a gente use no Brasil, pra ficar mais próximo do nosso linguajar. Na década de 90, eu comprava muitos jogos traduzidos e, como era traduzido em Portugal, algumas coisas vinham com o português de Portugal. Era uma zona. E, se eu não me engano, era um manual do Battletech da DV. Ele vinha com o português de Portugal e com o português do Brasil. Ah, mas como é que você sabe isso? Porque tinha um lugar que era, tipo, fator, acho que é fator. Fator é F, pra gente falar fator, né? Lá ele bota factor. Acho que tem o C no meio, em português de Portugal. Então, ficava tudo misturado. Era meio tenso aquilo ali. Então, com relação a isso, cara, eu acho que a gente tem que cobrar das editoras uma entrega de um produto localizado da melhor maneira possível. E as editoras contratarem profissionais pra fazer isso, né? Aqui do Falmeida Lopes. Costuma planejar a jogatina? Leve, médio, pesado, filler? Ou decide na hora? Cara, depende. A jogatina da Fiel, cada semana, um de nós escolhemos os jogos que a gente vai jogar. Então, tem uma semana que é do Henrique, outra semana do Guilherme, outra do Márcio, outra a minha. E volta e meia a gente convida alguém pra fazer parte também. Eu falei sobre isso nos vídeos atrás, mas a gente rotaciona dentro do gosto da galera. Tem gente que gosta mais de cooperativo, tem gente que gosta mais de competitivo, euro pesado, euro leve, party game. A gente vai misturando aí e respeitando a semana de cada um. Outra do Falmeida Lopes. O que achou do Cidades Submersas? Mas vale a compra? No Jodinho Cidades Submersas, cara. Não tem como eu falar pra você, não. Mais uma aqui do Apoiador. Estou ensinando no hobby. Quais jogos toda coleção deve ter? Cara, o Aftermath tem dois vídeos chamados Jogos Essenciais. Um de 2017 e um de 2019. Eu vou botar nos cards aqui em cima pra você poder ver. Se não tiver eles carregados, porque o YouTube tá meio zoado. Procura por Jogos Essenciais do Aftermath. São duas listas com bastantes jogos. A primeira lista eu fiz junto com o Lucas, o Zé e o Fel. Cada um deu três jogos, se eu não me engano. E a outra eu fiz uma lista com dez jogos meus, que eu preferi, dos meus essenciais. Pra você ter na sua coleção e abrangir aí várias mecânicas, gostos diferentes, jogos party game, social games. Enfim, bastante opção bacana. São dois vídeos aí que vão te ajudar bacana a fazer essa tua lista aí. Ah, e essa última pergunta eu esqueci de falar, o apoiador é o LinSJV, apoiador novo do canal. Valeu, compadre. Obrigado aí. Vamos agora aqui pro MG, MGolo. MGolo, cara, graças a Deus, ele bota uns nomes aqui que é complicado. Estou querendo comprar um jogo barra expansão por medo dele ficar out of print. Compensa? Cara, qual é o jogo? Isso depende muito. Tem jogos aí que é difícil ficar out of print hoje, o mercado tá muito aquecido, volta e meia tem print de novo lá na China, o jogo sai. Isso que eu digo no mundo. Se você for comprar só no Brasil, aí é fácil dele ficar out of print. Mas se você tiver a possibilidade de comprar ele fora do Brasil, dificilmente você vai ter esse problema dele ficar fora de catálogo. Bem, terminamos as perguntas dos apoiadores, agora vamos ver as perguntas dos seguidores do Aftermath no Instagram, que mandaram pra gente poder responder aqui. Alguma ludoteca no Rio que tenha Maginite? Já assisti umas três horas de vídeo sobre ele. Cara, acho muito difícil uma ludoteca ter o Maginite, porque ele é um jogo demorado, é um jogo que funciona bem com poucas pessoas. Ou seja, é tudo que é ao contrário do que você gostaria de fazer numa ludoteca. Não gostaria não, do que daria pra você fazer num bar, por exemplo, num restaurante que tenha jogos, ou numa loja que forneça jogos. Porque é um jogo que é limitado, não vai rodar muito durante o dia. Então, na minha opinião, eu só fosse dono de uma loja que tivesse uma ludoteca, eu não colocaria o Maginite. Porque ele não é um jogo que vai rodar e que vai agregar muito ali, não. É mais pra experimentar. Mas que eu saiba, nenhuma, nem a Estante, nem a Gobbi, nem a Red possuem o Maginite na ludoteca deles, pra galera poder jogar. Qual critério você usa pra repassar algum jogo do seu acervo? Tempo sem mesa ou outro? Cara, o primeiro critério que eu uso é a grana. Tô precisando de grana, eu boto pra vender. Esse era o que eu usava bastante tempo atrás, porque eu ficava ali acumulando. Hoje, é falta de espaço. Aqui, ó, a minha escrivaninha aqui, cara, ela não fecha desde o Diversão Aflame do ano passado. Porque é jogo chegando de editora, é jogo que eu compro e fica complicado. Então, hoje, o meu critério é espaço. Eu tenho que vender jogo porque tem espaço. Então, qual é o jogo que eu tô jogando menos? É esse aqui. Olha o jogo que eu não curto muito. É esse aqui. Qual é o jogo que vai dar mais grana? Às vezes, tem um jogo que eu gosto e outros amigos meus têm. E aí, tá valendo uma grana. Eu pego ele e boto pra vender pra receber um dinheirinho maior. Então, eu tô sempre ponderando primeiro em arrumar espaço. E depois... Então, isso significa que eu pego jogos com maiores caixas, né? Eu deixo os pequenininhos aqui do lado, então não tem muito problema. Mas eu procuro jogos que tem mais espaço. Depois, eu vou filtrando por isso. Um amigo meu já tem um jogo, então eu vou pegar esse jogo pra vender. Eu posso gostar desse jogo, mas se um outro brother meu tiver, eu vendo ele. E vou fazendo isso aí até... Nesse do amigo já tem, eu já consigo botar um jogo pra vender rápido. Não preciso nem ter mais critério pra vender, não. O que fazer quando o idioma é uma barreira pra jogos no seu grupo? Cara, post-it. Compra aquele bloquinho de post-it que tu tira e cola. Tira, cola nas cartinhas e bota escrito em português. Mas vários amigos meus fizeram isso no passado lá, cara, porque vinha jogo em alemão. Então não era nem questão de saber inglês, era questão de saber alemão. O cara escrevia lá no post-it, colocava na cartinha. Às vezes você usa o sleeve, bota a carta no sleeve, bota o papelzinho dentro, escrito em português. Ou escreve na mão, digita no Word, imprime, depois corta e coloca. Pra mim é o melhor esquema. Mas, de fato, é sincero. Vai ser complicado, né? Porque tem jogo aí com 500 cartas, tu vai traduzir todas as 500 cartas. É meio tenso. Vamos juntos pra Gen Con em 2020? Não só vamos juntos, como vai ter um stand de vocês lá, meu amigo. Gigante. O stand da Turnos, vendendo camisa em português na Gen Con 2020. Vocês vão me patrocinar, a gente vai junto, vai ser sucesso total. Só vamos. E não só pra Gen Con, vamos pra Essen também. Vamos passar o final do ano todo viajando e jogando. Champions of Midgard, Lords of Waterdeep ou Stony Age? Cara, Lords of Waterdeep. O Champions of Midgard eu não achei bacana. Eu acho que ele fica um pouco apertado ali, dependendo das construções que saírem. O tema eu acho irado, o esquema das tribos lá dos vikings e tal, não sei o quê. Mas eu gosto mais do Lords of Waterdeep. O Stony Age é mais levezinho ali pra início, depende da sorte dos dados. O Lords é pra alinhamento puro. Então, prefiro ele. Agora veio a sócia que quer me levar pra Gen Con em 2020. Como explicar um jogo pra uma pessoa que não para de fazer perguntas no meio da explicação? Na verdade, não é explicar o jogo pra pessoa, é não convidar mais essa pessoa. Sacou? Se a pessoa não deixa você acabar de explicar porque ela fica fazendo pergunta e tal, imagina ela na escola, né? Deve ser tenso. Eu troco de pessoa, vou procurar uma outra pessoa pra dividir mesa comigo. Mas deixa, quando ela começar a falar, tu para. Ela parou de falar? Eu faço isso com o aluno. Às vezes o aluno pergunta uma coisa pra mim, aí eu vou responder e o cara fica me cortando, eu fico calado. Quando ele parou, eu falo, parou? Posso explicar? Aí ele fica meio assustado assim, eu vou e explico. Eu com essa carinha aqui já dou logo uma intimidade. Vamos lá aqui, ó. Esse aqui, eu vou... Ele não é assinante do canal, mas eu conversei com ele porque ele mandou essa mensagem. E pra não parecer que foi algo plantado pra poder responder aqui, eu vou mencionar o nome dele. É um perfil do Instagram que é a ludocracia.br. É um perfil estadunidense bem bacana, do pessoal do norte, do Amazonas, de Manaus, se eu não me engano. Já plagiaram o seu conteúdo? Como você lidou com isso? Vou até botar o celular aqui em cima porque eu vou precisar usar as mãos. Cara, pra mim não existe isso de plagiar conteúdo. Eu parto do princípio que se você botou na internet, é do mundo, mal. A sua ideia foi pra internet, aí é do mundo. O que eu fico puto, cara, é quando você faz... Você tem uma ideia. Aí você vira assim e fala, porra, vou fazer essa ideia. Aí uma pessoa ouve e vira e fala, porra, mas isso aí não vai dar certo não. Isso aí é ruim. Isso aí você vai não sei o que se expor. Conselhos lúdicos mesmo. Quando eu comecei a fazer o conselho lúdico, eu tive que ouvir algumas pessoas. E não são pessoas próximas a mim não. Não vai achar aí que a galera que grava comigo não tem nada a ver. É a galera que tu vê em evento, que você conhece nas lojas, na jogatina. Não são os brothers mais próximos. Mas viraram pra mim e falaram, ah, isso aí não sei o que. Você vai se expor, isso aí que é. Aí foi e copiou e faz a mesma coisa. Aí é complicado. A pessoa criticar a sua ideia e depois faz ela igual. Aí eu fico meio puto. E não dá crédito. Eu acho que a pior parada é essa. Você fazer algo igual de outra pessoa e não dar o crédito. Por exemplo, quando eu fiz o Top Editoras, lá no início do ano passado. Foi no início do ano passado? Não, foi no início de 2017. Cara, pra fazer dois anos. Cara, já tem mais de dois anos o Top Editoras. Daqui a pouco tem que fazer outro aí. Quando eu fiz o Top Editoras em 2017, eu disse nos vídeos que eu tinha feito esse conteúdo inspirado lá no Tom Vessel. Que ele fez uma listagem por editoras. Eu achei sensacional. Então é só dar o crédito. Sacou? Também tem a galera que gosta de tirar onda. Que, ah, eu tenho pautas super importantes, pautas super secretas. Aí quando copia a tua parada, tu dá uma zoada e fica meio mordidinho. Vida que segue. Botou na internet, meu amigo. É do mundo. Não tem essa de plagiar. E tem muita coisa que é até bom fazer igual. Por exemplo, é óbvio que review é review. Mas já aconteceu várias semanas de eu colocar um review de um jogo e o Alan Farias, do Direto ao Ponto, colocar o review do mesmo jogo. Isso é muito bom. Porque o cara que assistiu no Aftermath, no final vai recomendar pra ver o do Alan. E quando acabar o do Alan, vai recomendar pra ver o meu. Então, cara, é orgânico. Todo mundo se ajuda. Isso é bom. Isso não tem essa paradinha de Alan e de Plagiário. Isso é muito ego pra pouca visibilidade. Fabrício, qual é o melhor? Tick to Ride ou Tick to Ride Europa? Tick to Ride Europa, sem pensar duas vezes. Tem revido ele aqui no canal. Vai lá dar uma olhada. É sensacional. O que você acha dos print play pirata? Desses que são vendidos no mercado livre e distribuindo em sites gringos. Cara, é crime, né? Print play... Print play, sensacional, né? Print play comercializado pra ganhar dinheiro, cara, é crime. Denuncia e manda prender. É simples. Chefe, você acha que vale a pena investir em insert? Tô longe de ser chefe, hein? Foi um prazer te conhecer no DOF. Foi um prazer te conhecer também, meu compadre. Cara, já falei várias vezes aqui. Já tem vários conselhos dos que eu comentei sobre isso. Insert, pra mim, tem que ter uma funcionalidade no setup e no gameplay. Se for só pra armazenamento, pra mim não vale a pena, não bota do grana, não. Vital Lacerda. Qual o melhor jogo desse autor, na sua opinião, e por quê? Lisboa. O porquê? Vê o review lá, cara. Tem review do Lisboa já no canal. Dá uma moral. Vai lá ver que eu explico o porquê. Pra mim, Lisboa é poesia em forma de board game. É sensacional. Gosto muito. O que é indispensável fazer pra convencer novas pessoas a frequentar uma aluderia? Cara, pra mim não existe de indispensável fazer, não. Você convida. Ó, vamos numa aluderia, que é um bar que tem jogos de tabuleiro. Agora, convencer aí, eu acho que, sei lá, é estranho, né? Não preciso convencer uma pessoa em algum lugar. Eu vou pra um restaurante. Ah, eu vou pra um restaurante e tal. A pessoa quer e a pessoa vai. Sei lá, fala que, ah, vamos fazer uma parada diferente. Hoje a gente vai comer, beber e vai jogar jogos. Se a pessoa não quiser ir, cara, esquece. Isso é uma parada que eu falo direto, eu bato na tecla direto. Se você tem um grupo de amigos e os grupos de amigos não querem jogar, vai fazer novos amigos, cara. Vai conhecer gente que tu não precisa convencer pra ir num restaurante, né? Agora tem uma aqui, ó. Tecnologias em BG. Eu acredito que você deveria estar perguntando se eu curto tecnologia em jogos de tabuleiro. Curto, cara. Qualquer coisa que venha pra melhorar a imersão, a jogatina, o gameplay, a diversão, é válida. Pra mim, eu não sou esse purista de, ah, não pode ter tablet, ah, não pode ter celular. Se vier pra somar, não for simplesmente pra fazer ferula, eu acho que vale a pena. Tem um monte de jogo que funciona bem mais rápido, auxilia absurdamente no desenvolvimento do gameplay, porque usa tecnologia. Então, pra mim, é válido. Vamos pra última pergunta aqui, e essa aqui é bem curiosa. Emprestar jogos? Sim ou não? Claro, sim sempre, cara. Eu sempre vou emprestar meus jogos. Primeiro porque eu não tô emprestando pra criança. Se eu pegar um jogo meu e dar pro meu sobrinho de 5 anos, se ele rasgar, o imbecil sou eu. Porque eu dei na mão de uma criança que vai rasgar, vai cheirar, vai querer pegar um meeple, tacar pro lado. Aí a culpa é minha, né? A culpa é da criança. Eu que fui o burro de dar o jogo pra criança brincar. Eu tinha que dar outro brinquedo pra ela. Agora, se eu empresto um jogo pra um marmanjo, pra um adulto, se ele estragar o jogo, ele paga, cara. Por isso que eu não sou um maluco que fica, ah, em cima da mesa, não pode isso, não pode aquilo. Pode ter. Se tombar Coca-Cola e molhar tudo, estragar, o cara que derrubou, paga, mano. É simples. Não tem mistério. Então, empreste jogos. Jogos foram feitos pra serem usados, pra serem utilizados como ferramenta social. Pra você, você pode fazer uma nova amizade emprestando jogo, porque o cara, porra, pô, esse cara aqui é gente boa, o cara me emprestou o jogo dele, olha que cara maneiro. Sabe o que? O cara pode virar um grande amigo seu, cara. Então, comigo não tem essa parada não. Empresta o jogo. Se o cara estragar, se a pessoa que eu emprestei estragar, ela vai pagar. Acabou. Não tem mistério. Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Mais um Conselhos Lúdicos bacanudo. Lembrando que se você quiser ter a sua pergunta lida aqui no programa, é só virar apoiador do Aftermath no PicPay. Em qualquer nível, a sua pergunta já é lida aqui na próxima edição, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Um beijo, forte abraço, até mais!